É muito bom, é bom demais O esperado baile vai mostrar como é que faz Mexa a bundinha pra frente, pra trás Quero ver você dançando com o ladinho, com o rapaz Vem cá morena, lorinha também Fica nesse vai e vem, é assim que a gente faz Vem cá morena, lorinha também Fica nesse vai e vem, é assim que a gente faz É dois pra lá, é dois pra cá O esperado baile vai até o sol raiar É dois pra lá, dois pra cá O esperado baile vai até o sol raiar É um salão do seu nome Vai no meu amor Vai no batidão aí, ó Vai assim, ó Pra você, ó É swing do céu do bar É o chameco da guitarra do céu do bar É assim, ó É muito bom, é bom demais O esperado baile vai mostrar como é que faz É muito bom, é bom demais O esperado baile vai mostrar como é que faz Mexa a bundinha pra frente, pra trás Quero ver você dançando com o ladinho, com o rapaz Vem cá morena, lorinha também Fica nesse vai e vem, é assim que a gente faz Vem cá morena, lorinha também Fica nesse vai e vem, é assim que a gente faz É dois pra lá, é dois pra cá O esperado baile vai até o sol raiar É dois pra lá, dois pra cá O esperado baile vai até o sol raiar Toma essa rola A sério Vai, vai, só Vai, vai, só É muito bom, é bom demais Vai! O esperado baile vai mostrar como é que faz É muito bom, é bom demais Os fera do baile vai gostar como é que faz Essa pontinha, pra frente e pra trás Quero ver você dançando coladinho com rapaz Vem cá morena, florinha também Fica nesse vai e vem, é assim que a gente faz Vem cá morena, florinha também Fica nesse vai e vem, é assim que a gente faz É dois pra lá, é dois pra cá Os fera do baile vai onde eu só é É dois pra lá, é dois pra cá Os fera do baile vai onde eu só é Ligado! Vai, 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 vai Olha o chamego aí, ó Companheiro é companheiro Quem sabe? Companheiro é companheiro 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 A gente confia Fé da puta, é fé da puta Casca agora que é fria Companheiro é companheiro Pode botar fé Fé da puta, é fé da puta Veja só como é que é Se a gente vai na farra Ele vai de beira Pega a garrafa Leva a noite inteira Depois que fica todo Começa a dar bobeira Quando vem a conta Ele esqueceu a caiteira Se tem mulher Ele vai na frente Pega no pé Não deixa nada pra gente Por isso eu falo Com certeza absoluta Companheiro é companheiro E fé da puta, é fé da puta Por isso eu falo Com certeza absoluta Companheiro é companheiro Quem sabe quando chama? O pé da puta, é fé da puta Pega a puta, é fé da puta Mas, vamos lá Companheiro é companheiro Assim, ó Companheiro é companheiro Companheiro é companheiro Companheiro é companheiro Vai, vai, vai Acima de um ar Já começou, né? Assim, ó Começou, foi logo, viu? Demorou, demorou, demorou Mas minha vida melhorou Demorou, demorou, demorou Mas minha vida melhorou O que andava na vitimba Agora estou numa boa Andava de cara feia Agora estou sorrindo à toa Comprei o carro da mora Já não ando mais a pé Tô bonito, tô contendo Odiado de mulher Demorou, demorou, demorou Mas minha vida melhorou Você! Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou Mas minha vida melhorou Demorou, demorou Demorou, demorou Mas minha vida melhorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, mas minha vida melhorou Demorou, demorou Demorou, demorou Batei álcool, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou, demorou Vem, piriguete, vem! Vem, piriguete Vem, piriguete Vem, piriguete Senhor! Oh, piriguete Olha esse piriguete aí, ó Tem uma picape que ela é toda, é toda e nada Quando eu ligo o som, chega, estrangece o chão Eu ando na cidade, o chiro o dia inteiro Do som automotivo, ela é a sensação Tem uma picape que ela é toda, é toda e nada Quando eu ligo o som, chega, estrangece o chão Eu ando na cidade, o chiro o dia inteiro O som automotivo, ela é a sensação Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picape não para de tocar Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picape não para de tocar Balança, piriguete Pode balançar Balança, piriguete Pode balançar Balança, piriguete Pode balançar O swing do barra Tem um dia pra ganhar Releche, piriguete Pode remexer Releche, piriguete Pode remexer Releche, piriguete Pode remexer Sou ig do forró Quero dançar com você Eu sou em galerinha, meu picape O filho que é pra nada Eu cortei uma picape, queda toda turbinada Quando eu ligo o som, chega, estrangece o chão Eu ando na cidade, gostei do dia inteiro Do som automotivo, ela é a sensação Tenho uma picape que ela é toda combinada Quando eu ligo o som, chega e estremece o chão Eu ando na cidade, gostei do dia inteiro Do som automotivo, ela é a sensação Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picape não para de tocar Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picape não para de tocar Balança a piriguete, pode balançar Balança a piriguete, pode balançar Balança a piriguete, pode balançar Swing do forró, tem o dia que é melhor Revexe o piriguete, pode remexer Revexe o piriguete, pode remexer Revexe o piriguete, pode remexer Swing do forró, quero dançar pra você Vem, 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 vem Vem, piriguete, vem Ai, piriguete, vem Vem, piriguete Vem piriguete Balança piriguete, pode balançar Teu corpo suado eu quero bailar Balança, piriguete, pode balançar Eu corro suave, eu quero bailar Olha a outra piriguete aqui, mano Vem, vem, piriguete, vem, vem, piriguete Vem, vem, piriguete Vem, piriguete Balança, piriguete, pode balançar Eu corro suave, eu quero bailar Reveste, piriguete, pode revescer Eu corro suave, eu quero dançar com você Vem, vem, piriguete, pode revescer Vem, vem, piriguete, pode revescer Vem, vem, piriguete, pode revescer Suave, eu quero dançar com você Olha o som, pega aí das piriguete, ó Ao fim pra vocês Vou acabar com o fogo do Jays agora Vou contar o segredo dele Ele é corno Você não acredita? Corno Eu não sou corno, não Quem vê como é que é? Toca a sofone Eu vou explicar porque eu sou corno Eu gosto dela Eu amo ela Jays, vê se largue essa mulher Não largo de jeito nenhum Jays, essa mulher tá te traindo Tu prova, pois fala o nome de um Jays, vê se largue essa mulher Não largo de jeito nenhum Jays, essa mulher tá te traindo Tu prova, Hans Pois fala o nome de um Ela saiu com o padeiro Só por comprar o brigadeiro Ela saiu com o pastor Fui ouvir a palavra do senhor Aí, ó Ela saiu até com o padre Me confessaram meus pecados Ela saiu com o delegado O quê? Cuida a queixa e o sapato Ô, Hans, você fala o que não viu Que é muito lê, honesta, ela nunca me traiu Ô, Hans, você fala o que não viu Que é muito lê, honesta, ela nunca me traiu Se eu corro, ela é direita Fora, rapaz Jays, vê se largue essa mulher No largo de jeito nenhum É no largo de jeito nenhum Jays, essa mulher tá te traindo Tu prova, Hans, pois fala o nome de um Jays, vê se largue essa mulher No largo de jeito nenhum Jays, essa mulher tá te traindo Tu prova, pois fala o nome de um Ela saiu com o padeiro Só por comprar o brigadeiro Ela saiu com o pastor Fui ouvir a palavra do senhor Ela saiu até com o padre Me confessaram meus pecados Ela saiu com o delegado Só por dar queixa e o sapato Ô, Hans, você fala o que não viu Que é muito lê, honesta, ela nunca me traiu Ô, Hans, você fala o que não viu Que é muito lê, honesta Ela nunca me traiu Ô, Jays Ela é honesta Eu gosto dela Ela é direitinha Eu gosto dela Você conhece a calzão Por ela paga no corpo É? Aham Ela compriu Quer ver só? Consegue puxar ela Eu nem coloquei a mão, não Eu rio, ó É? Fica aí, ó A honra tá de afogar no copo de pinga Olha aí, ó Vai! O amor de primavera Não termina no verão No autor dele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Assim, ó Oh, 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 oh De novo, de novo Faixão de mar Acima Obrigado Coração que sai vencido Mas sempre tem razão Mas a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Comigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tá bonita demais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas por favor me entenda Não estou lhe traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Paixão 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 demais Obrigado Obrigado Amigo O que eu não tenho Em casa Em casa Ah, eu encontro Em outros lá Até pareço menino Quanta luta me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Começa! Mas por favor me entenda Não estou lhe traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Com um abraço Tem alguém a me esperar Uh! 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 O que eu não tenho em casa Aí eu encontro em outros lá Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Quero vocês cantando agora! Mas por favor me entenda Eu não estou me traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha E não tinha um abraço Para eu ir embora Eu fui buscar o que eu não tinha em outros lá E não tem alguém E não tem um abraço Mas por favor me entenda Não estou me traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Obrigado Obrigado Oh, festa boa É paixão demais Nossa senhora Oh, Jais O que é Ráginho? Eu sei do negócio O que? Do Delfi É não Então você é de quem? É do Tiquinho Quem é Tiquinho? Tiquito, Tiquito História rapaz Não é meu nome Eu vou contar pra vocês Tu tá mentindo, rapaz É seu Criado Seu Safado Tem um amigo que arrumou uma mulher Ela engravidou, não sabe de quem é Perguntei pra ela de quem é o menininho Ela me respondeu que é fiado de quinto Tiquindo, tiquindo Eu quero saber quem é o pai do cigarro Tiquindo, tiquindo Eu quero saber quem é o pai do cigarro Ele é filho de Pedro, Luiz de Paulo e de Joaquim São Luiz de Manuel, Antônio e Francisco Veio do juiz e afirmou pra mim Não fique preocupado que ele é fiado de quinto Tiquindo, tiquindo Eu quero saber quem é o pai do cigarro Tiquindo, tiquindo Eu quero saber quem é o pai do cigarro É mesmo! Assim, ó É bom Assim, ó Tiquindo, tiquindo Eu quero saber quem é o pai Mais alto! Tiquindo Tiquindo Eu quero saber quem é o pai do cigarro Tiquindo 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 Eu quero saber quem é o pai do cigarro Tiquindo Eu quero saber quem é o pai do cigarro É meu nome! Assim, ó Aos filhos Aos filhos Aos filhos Aos filhos Aos filhos Aos filhos Tô pedindo meu poupão, não posso ficar aqui Meu carro acabou, alguém dá o alvo Boro num lugar distante, não posso ficar aqui Por isso eu tô pedindo, por favor, dá o alvo pra mim Dá o alvo pra mim, dá o alvo pra mim Que nunca foi pecado, por favor, dá o alvo pra mim Dá o alvo pra mim, dá o alvo pra mim Eu agradeço e obrigado pra quem dá o alvo pra mim Que nunca foi pecado, por favor, dá o alvo pra mim Dá o alvo pra mim, dá o alvo pra mim Eu agradeço e obrigado pra quem dá o alvo pra mim Peço pra qualquer pessoa, meu favor, tem dó de mim Tô precisando de algo, quem dá o coração? Boro num lugar estranho, não posso ficar aqui Por isso eu tô pedindo por favor, dá o ao 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 Esse é o batidão dos fãs do baile, ó Assim, ó Assim Ao vivo Gostei muito desse rebolado, seu nome Sou mais eu, sou mais eu Você não sabe rebolar, não Invejoso, olha como é que rebola Icael, toca um pisado aí dos fãs do baile Deixa eu rebolar, né? Assim, ó Quer tomar cerveja? Quer tomar cerveja? Quer tomar cerveja? Quer tomar cerveja? Alô, Icael, puja mais Tomas é um cara muito conhecido Amigo dos amigos da minha cidade Na verdade o Tomas é um apelido Mas ele não liga Adora ser chamado no boteco do Toma Todo mundo toma, não importa a soma Bebe e enche a cara Lá mulher, marido e teatro Soga, solta a mão no Tomas Até de madrugas Agora com a lei seca Tem que fechar cedo A lei mete medo Só pode eu ter as dez No jeitinho ouro ainda Abra o ponto com a raiva de todo mundo Só chama a boteca Quem sabe acontecer? Quer tomar cerveja? Quer tomar cachaça? Vai tomar cachaça Lá eu tira gosto O homem não cobra Vai tomar no Tomas Quer tomar cerveja? Quer tomar cachaça? Quer tomar cachaça? Vai tomar no Tomas Lá eu tira gosto O homem não cobra Vai tomar no Tomas Vai tomar no Tomas Ô, 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 ô Ô, 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 ô Oh, ô, ô, ô Eu sou macho Eu sou macho Eu não dá coisa de quilômetro Vai na barriga Ah, ô, 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 ô Tomas é um cara Muito conhecido Amigo dos amigos Da minha cidade Na verdade o Tomas É o nome lindo Mas ele não liga Adora ser chamado no boteco do Toba Todo mundo toma, não implanta soma Bebe e enche a casa Pra mulher, marido, enteado Só toma o Toba, tem demais Agora com a lei seca Tem que fechar cedo A lei mete medo Só pode ter as dez Com jeitinho ou ainda Só chama a boda Quer tomar cerveja? Quer tomar cachaça? Lá não tira gosto O homem não cobra Vai tomar no Toba Vai tomar você Quer tomar cerveja? Quer tomar cachaça? Lá não tira gosto O homem não cobra Vai tomar no Toba Olha os vasos pra ele Ação Alvindo Tio Mexe, 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 mexe e mexe, mexe, mexe Olha o sucesso aí nos pés do bairro Todas as gatinhas, cadê? Essa nova dança vai fazer você mexer Com os caras do baile que você vai aprender Essa nova dança vai fazer você mexer Essa nova dança vai fazer você mexer Com os caras do baile que você vai aprender Joga a mão pra cima, começa a rebolar Põe a mão na cinturinha, mexe, mexe sem parar Doi o pacinho vai pra frente Doi o pacinho reba atrás E remexendo, rebalando Vou mostrar como é de paz Doi o pacinho vai pra frente Doi o pacinho reba atrás Mexendo e rebalando Vou mostrar como é de paz Tanto muita mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Vai, vai, vai Jogando pra cima Pate na palma da mão Vai mexendo a cinturinha Requebrando até o chão Vai pra frente, vai pra cima Vai pra cima, vai pra cima Vai pra frente, vai pra cima Vai pra cima, vai pra frente Vai pra cima, vai pra cima Vai pra cima, vai pra cima Mexendo e rebalando Vou mostrar como é que faz Essa é boa demais É pra dançar Joga a mão pra cima Pate na palma da mão Vai mexendo a cinturinha Requebrando até o chão Doi pra cima, vai pra frente Doi pra cima, vai pra trás zinha Zinha E oa ída Pate na palma da mão Ai, 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 ai Ah, é a degree Vai mexendo Seca Alegrei Baix exist Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai ajudar Vou consertar a minha vida Vou levantar a cabeça Vou dar o rumo nessa história No final de uma derrota Começa outra vitória Te lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Foi te perdendo que eu Achei a felicidade Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai ajudar Vou consertar a minha vida Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai ajudar Vou consertar a minha vida Quem sabe canta comigo Ah, 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 ah E aí Ah, 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 ah E aí Essa minha paixão Há muito tempo esperei por você Pra dizer que o meu coração Vai de forte querendo te amar Vai de forte querendo te ver Vai de forte querendo te amar Vai de forte querendo te ver Quero que você fique comigo Quero ter tempo curtinho Quero lembrar de você Vamos, fica junto e positivo Vamos fazer o nosso abrigo Vamos deixar de sofrer Ah, 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 ah Ah, ah, ah Oh, 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 oh Ah, ah, ah Ah, 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 ah Oh, 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 oh Vai de forte querendo te amar Ah, 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 ah Vai de forte querendo te ver Oh, 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 oh Lá de forte querendo te amar Ah, 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 ah Lá de forte querendo te ver Oh, 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 oh Fica junto e positivo Fica junto e positivo Vamos fazer o nosso abrigo Não deixar de sofrer Ah, 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 ah Ah, 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 ah E aí? Oh, 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 oh Tá bonito Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, 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 oh Olha os pães subem aí, ó E agora assim, ó Só na guitarra, assim, ó Só no balanço Pra galera balançar, assim, ó Olha aí, ó Entendeu os gatinhas? Tá bonito Aí Ah Sei que vou sofrer Sem o seu amor Me entreguei assim Você me deixou Eu quero ouvir Eu quero ouvir assim Chalala I love you Nossa Chalala Te amo Tá bonito Chalala Te amo Tá bonito demais Chalala I love you Se ela não voltar Não sei o que fazer Ai Sem o seu amor Sem o seu amor Sei que vou sofrer Oh, baby Chalala Chalala Vamos lá Chalala 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 Uh Chalala Solta o som Cadê as gatinhas? Cadê as gatinhas? Eu quero ver Mãozinha pra cima, senhor Vai lá Vai 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 Mãozinha pra cima, senhor Vem dançar Forró Vem curtir meu som Você vai dançar Vem dançar Forró Consperado Vai Você vai dançar Dança Menino Pode remexer Faça E aí Dança Dança Com você Mexa Podia Pode rebolar Oh, yes Oh, oh, oh Vem dançar Forró Eu Vem curtir meu som Eu Você vai dançar Eu Vem dançar Forró Eu Consperado Vai Eu Você vai dançar Eu Oh, oh, oh Cadê as gatinhas? Tá bonito Assim, ó Assim, ó Oh, oh, oh E aí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tá bonito Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vem dançar Forró Eu Vem curtir meu som Eu Você vai dançar Eu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vem dançar Forró Eu Consperado Vai Eu Você vai dançar Eu Oh, oh, oh Dança Menina Pode remexer Faça a galera E aí Dança com você Nessa Bom dia Pode delirar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vem dançar Forró Eu Vem curtir meu som Eu Você vai dançar Você vai dançar Oh, oh, oh Vem dançar Forró Eu Consperado Vai Eu Você vai dançar Eu Oh, oh, oh Tá bonito Fazer essa guitarra aí pra mim Cadê a galera animada? Quem tá feliz dá um grito Alô, Charlie Solta o som pra nós aí Solta o som pra nós aí Solta o pé nessa guitarra Vai, vai, assim, ó Oi Assim, ó De novo Vai, vai, vai Eu queria agradecer O meu grande amigo Silvio Por ter nos cedido Essa gravação Que ele tinha guardado Há muitos anos Da dupla, no caso Na época Charles e Rangers E hoje A gente tem o prazer De mostrar pra vocês Espero que vocês curtam Esse DVD Que foi feito com muito carinho Aos meus amigos Rangers Jason e Charles Os feras do baile O meu cumprimento pessoal Pela gravação de seu novo DVD Um grandiosíssimo beijo no coração Do amigo e fã Vigão Bem amigos Eu sou Assis do Estúdio Arte É com enorme carinho E prazer Que recebo em meus estúdios Os feras do baile Pra realizar o seu DVD Estamos fazendo tudo Com o máximo de atenção E carinho E dedicação Ao público dos feras do baile Espero que todos vocês Curtam e divirtam-se Valeu E aí galera Eu sou o Helder Lourenço Acho que nós Os feras do baile Responsáveis Pela capa do DVD Os feras do baile Um abraço Pela capa do DVD 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 Vem dançar forró, vem curtir meu sonho, você vai dançar, eu Vem dançar forró, conspera do baile, você vai dançar, eu Dança melhor, pode remexer, faça a galera, dança com você, mexe a bundinha, pode rebolar, oh yes Vem dançar forró, vem curtir meu sonho, você vai dançar, eu Vem dançar forró, conspera do baile, você vai dançar, eu Vendeus gatinhas? Olha o bonito Assim, ó E aí? Vamos ali! Vem dançar forró, vem porque meu sou eu Você vai dançar, eu Vem dançar forró, eu Consperado vai, eu Você vai dançar, eu Dança menina, pode remexer Faça a galera, dança com você Mexa a budinha Pode delirar Mãozinha senhora! Vem dançar forró, vem porque meu sou eu Você vai dançar, eu Vem dançar forró, eu Consperado vai, eu Você vai dançar, eu Oh, 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 oh Tô bonito Fazer essa guitarra aí pra mim Olha aí Olha os fãs do baile aí, ó Eita! Cadê a galera animada? Quem tá feliz dá um grito! Não dá um grito! Música